Fala galera, apaixonados por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, muito obrigado a todos pelos likes, compartilhamentos e comentários Galera, trouxemos uma bela miniatura de ônibus né, ou do ônibus né, como queiram, eu fazia tempo que eu não trazia uma miniatura de ônibus né, e essa é da escala 1 por 60, olha só que bacana, bora lá olhar os detalhes também desta miniatura que tá muito legal galera, fiquem com o vídeo, fui! Tchau! 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 É, meus queridos, estou muito feliz de trazer este busão para vocês. É, rapaz, o ônibus, né? Famoso busão. Que legal, né, rapaziada? Aí, ó, trouxemos um belo ônibus. Aqui, ó, que legal, ó. Escala 1 por 60, aí é da Wiley. Wiley, né, Wiley. Wiley. Eu sempre me embaralho para me embarar, ó. Hoje eu estou ruim, mas eu sempre me embaralho para falar essa marca aqui. Mas muito bacana, né, galera? Ó, bacaninha. É isso aí. É uma bela miniatura. É da loja Puro Hobby. Também é nova, tá, galera? É, infelizmente não deu nem tempo de ir colocar o preço. Eu nem vou chutar o valor aqui, quanto que deve custar, porque eu não sei. Não adianta eu chutar aí e falar errado para vocês. Mas é simples de resolver isso. É só olhar na descrição aí, abaixo do vídeo. Vai estar o WhatsApp da loja, tá? Você vai falar direto com o Brunão lá. E aí você vê direitinho o valor deste belo ônibus da escala 1 por 60. Olha que legal, hein? Muito bacana, né, pessoal? Muito bonito, por sinal. Vou falar, viu? Bonito mesmo. Então, já sabe. Está todos os dados da loja aí na descrição, abaixo do vídeo. Bora lá ver esse belo e lindo ônibus em detalhes. Ó, gostaram, hein? Gostaram. Em detalhes com vocês! Rapaziada, olha que bonito. Ele é traveco, tá? Estou brincando, galera. Ai, essa é muito boa. É uma piadinha. Olha, eu já estou piadista. Ai, olha lá. Ai, meu Deus do céu. Já sabe. Se vocês quiserem um travecão, está aí. Só comprar esse belo ônibus. Brincadeira, galera. Brincadeira. Estou com palhaçadinha só. Ai, ai, olha que bonito. Olha que legal por dentro, né? Vamos colocar um LED para a gente ver? Para nós vermos. Ó. Muito bacana, né? Ah, eu tinha que fazer essa piadinha, né? Essa piadinha sem graça. Aqui ele abre a porta, ó. Olha que bacana. Nossa, abre pelo outro lado. Legal, né? Muito bacana, né, pessoal? Vamos ver essas rodas. Olha lá, ó. Simbolo da Mercedes, né? Legal. Bacana. Muito bonito esse ônibus. Olha a parte de trás, que legal. Escrito Mercedes bem. Muito bacana. E é acrílico, ó. O farol. Olha que legal esse detalhe, né? Tem uns que é bem mal feitinho. Muito bem feito esse daqui, viu? Bonito. Eu não tenho ideia de valor, mas eu acho que deve ser de 80 para cima. Eu acho, né? Mas eu só estou falando por falar, porque eu não sei. Só o farol de milha que é pintado de prata, mas o resto é tudo acrílico. Muito bem feito, galera. Olha que legal. Bonitão, né? Vamos ver a parte de baixo? Fala alguma coisa. Ah, lá. Tem a marca. Nossa. Normalmente está com dificuldade de mostrar lá. Deixa eu colocar um zoom aqui. Olha lá. Muito bacana, né, pessoal? Bonito. Bonito mesmo. Uma bela miniatura aí para você estar adquirindo na sua coleção. Muito bonita. Nossa, ela estourou aqui agora. Mexendo no contraste. Bonitona, né, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa bela miniatura. Desculpa aí essa brincadeira, galera, porque hoje eu comi palhacitos. Vai ter que brincar um pouquinho, né? Nessa vida a gente passa por tanta coisa e a gente tem que brincar para ser feliz, né? É isso aí, galera. Obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Foo! 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 Tchau, tchau.